Música Essa daqui é a minha primeira e minha expectativa está muito grande, com as emoções a flor da pele, com a intenção de ganhar sempre. É uma diversão também aquele mesmo tempo, só que tu também tem que parar que aquilo é uma... tu está disputando contra outro time para tu ganhar, para deixar também a comunidade orgulhosa de você que você ganhou lá. É uma satisfação muito grande, é um momento único que a gente está vendo aqui, as Olimpíadas da Juventude na Floresta, que está acontecendo aqui na comunidade Porto Braga. A Olimpíadas é um evento esportivo dentro da floresta, junto com esses jovens entre 10 e 17 anos, onde a gente reúne delegações, cada polo traz os seus atletas. Nós tivemos oficina esportiva para capacitar esses técnicos voluntários, para que eles pudessem treinar as suas equipes em sete modalidades. Eu vou falar tudo o que eu estou sentindo, eu não queria que a gente ia ganhar, mas assim, poxa, a gente veio lá no final para disputar aqui, então eu falei, a gente vai ganhar e o que eu estou levando hoje é uma experiência tão emocionante. É uma alegria grande para mim estar aqui, iria estar aqui, o sonho para mim participar disso. Para eles está muito bom, que eles gostam de estar se envolvendo, conhecendo outras pessoas, outros jovens, então para eles é uma alegria, uma satisfação, porque a maioria nunca saiu de lá para vir para outro lugar, então para eles está muito importante, muito legal. Eu quero agradecer provavelmente a Deus que deu uma força para nós e o nosso professor também que deu uma força boa para nós também, ajudou nós no momento mais que nós precisamos. Eu quero agradecer isso e o pessoal da FAES também que deu essa oportunidade para nós.